Olá Porto, bem-vindos a este concerto e já que estou aqui no palco quero fazer um apelo. Nós vamos estar no dia 8 de dezembro na Ordem dos Médicos, Sexto ao Norte, ali à beira do jardim da Tarca d'Água. Vamos estar numa iniciativa da Lusocorde, Cordão Umbilical e Centro Distrito da Autopatriburidade do Norte, que é para comemorar o Antigo Dia de Mãe. E porquê? E criámos o Lusocorde este ano e já temos mais de mil bebezinhos que doaram para a boa óssea. Vamos salvar a gente. A este é o nosso leque. A este é o nosso lado, o nosso promotor, a este é o que eu quero agradecer a todos que ajudem-nos nesta causa porque temos estado agora com uma grande campanha com o Apolo e muitos outros Apolos que estão por todo este país, por todo este mundo, que precisam de facto de uma compatibilidade que mudou lá óssea. E temos todos, mas todos juntos, que ajudem a esta gente, porque eles precisam de se mover também, porque têm direito e estamos a falar da criança. Portanto, ajudem-nos a falar. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.